Olá pessoas, hoje eu vou falar da DevLeadersConf, só que esse vídeo aqui não vai ser nesse cenário 100%, você vai ver uma espécie de daily vlog que eu fiz, então pra você conseguir ver um pouco mais de evento enquanto eu coloco o meu cachaça aqui no fundo, a produção vai puxar pra você um pouquinho de como foi presencialmente lá. Então, bora começar o dia junto comigo. Bom dia, pessoal! E aí, Gamora? Como é que você tá? Ai, que cojinha alheia do pai é? E gente marinha! Rádio! Isso! Tapatinho! Isso! Bom dia, Gamora! E aí, amor? Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, nesse formato completamente diferente, nesse ângulo do canal, que você talvez tenha visto muito pouco, arrumando minhas coisas pra aí, agora, pra DevLeadersConf. Então, espero que vocês curtam, esse vídeo no formato vlog, enfim, vamos lá que vocês acham legal. Olha quem tá aqui comigo, aqui ó. Dá oi pra eles, Gamora. Dá oi. Olá, galera! Mas enfim, gente, eu vou correr que eu preciso arrumar a minha bolsa aqui tudo ainda, e já são, quer ver, hoje é 8h e 16h, eu preciso chegar até às 9h. Preciso correr bastante, até o próximo take e já volto aí. Bom, agora eu preciso arrumar a mochila aqui, que tá sem nada. Então, super importante botar os meus livros do Anish aqui. Eles são um pouquinho gasto, porque eu li bastante. Minha meta agora vai ser conseguir também pegar o autógrafo dos livros do Anish, né? Que eu não consegui pegar até agora. E como ele vai estar lá no DevLeader junto comigo, eu vou só aproveitar. Tem também essa caixinha, olha que bonitinho que eu montei aqui. Eu montei toda uma organização pra pegar coisas da GoPro aqui e tudo mais. Eu tô tentando usar o microfone agora, então talvez o áudio fique melhor, vai ficar legal. Eu vou botar isso aqui na base da bolsa, pra ele fazer o sustento aqui. Tem também um gurlapod aqui. Esse aqui, ele é um tripézinho, que ele consegue se prender em qualquer lugar. Então, você consegue, enfim, diferentes posições com eles. Vou deixar aqui na bolsa, em um canto também. Kitzinho de bateria da GoPro. E eu acho que é isso aí, gente. Mochilinha nas costas. Partiu pro evento, daqui a pouco a gente se encontra lá. Quem sabe eu não gravo com a Roberta, com o Paulo Silveira, com toda essa galera aqui. Me mexe ao Fala aqui no canal, e que vocês talvez não vejam tanto. Mas hoje vamos lá pro presencial, eu tô muito feliz de poder ver todo mundo. Então, até daqui a pouquinho. Tchau. Bom, agora que você viu um pouquinho de como que a gente tem. Foi a minha jornada pra chegar até lá Brincando com a Gamora, arrumando a bolsa toda Eu queria falar o quanto Que tava legal a estrutura do evento Porque logo que você chegava Tinha a parte do credenciamento, onde eu ganhei Ali meu caixazinho, tava muito cheio Tinha um cofre legal Eu consegui reencontrar também Muita gente que eu cheguei a trabalhar Na época da Caelon, gente que trabalhou comigo Em outros projetos paralelos Da vida também, e eu achei bem legal Também a parte dos stands Então, tinha stand Da Alura Tinha stand da FIAP em si Tinha uma parede que eles colocaram Lá no evento, que foi muito massa Que ela tinha várias perguntas Da área tech em geral E aí a pessoa pegava um fio E ela ia marcando, e aí no final Parecia um gráfico assim, meio que de ponta a ponta Da idade das pessoas Onde que elas consumiam o conteúdo Ficou uma visualização bem legal assim Eu gostei bastante, e de outros stands que tinham Tinha um stand da Casa do Código E era legal porque você podia comprar Para os livros né, e eu inclusive tenho dois aqui Que até o final desse vídeo tem uma historinha legal Que vocês vão conseguir pegar De um achievement, uma conquista que eu liberei No evento lá Acho que o último stand que eu lembro Era o da PM3 Alguns stands você podia conversar com o pessoal O da PM3, se não me engano, tinha café lá Para você pegar com a galera também Tinha lugares estratégicos para pegar comida Para facilitar conforme o pessoal chegando E isso foi uma coisa legal Tanto no camarim dos palestrantes Quanto no evento Foi super tranquilo conseguir ter acesso A comida, a água, alguma coisa que precisava assim E eu gostei muito também da organização de tempos né Porque eu falei um pouco da estrutura mais geral aqui Mas foi impressionante como Logo na hora que eu cheguei assim Eu cheguei a 9 e pouquinho E 9 e 40 em ponto Paulo e o Guilherme Silveira Já estavam subindo no palco né Teve um momento ali que eu estava andando Entrando, chegando né Achando o meu lugar Para quem era palestrante Tinha um lugar logo na frente ali do evento E foi logo onde eu encontrei Tanto a Roberta Arco Verde Quanto o Paulo E consegui cumprimentar eles Conversar ali Foi bem bacana Poder encontrar o pessoal pessoalmente ali né Eu que gravo bastante o Hipsters Mas eu sempre remoto com eles e tudo mais Foi muito massa poder ver Presencialmente o pessoal de novo E eu vou tentar fazer agora um mini resumo Das palestras que eu mais vi Que eu mais gostei Algumas eu não consegui ver Mas logo na primeira foi legal né O Paulo e o Gui Trazendo todo o contexto ali Da história da Caia do Indalura De como que foi chegar até aquele evento ali Eles comentaram de outros eventos Que eles fizeram no passado Eu achei muito legal a proposta da Dev Leaders Por ela focar num Um pouco diferente da maioria dos eventos de tecnologia né Normalmente os eventos focam muito na tecnologia E eu gostei muito deles Que eles trouxeram pontos Que permeiam a área Não só o CERN tecnológico né Tanto que a própria A primeira palestra da Roberta Foi muito legal Para você que fica se perguntando Se o diretor da sua empresa Só faz o one-on-one Ou se ele trabalha Foi muito legal que a Roberta trouxe a experiência dela Como diretora do Stack Overflow né Diretora de engenharia do Stack Overflow E ela contou como foi todo o processo dela Assumir o time Que ela trabalhava antes né Como foi essa mudança do cargo né Ela já tinha um cargo de liderança técnica Mas ela foi para esse cargo mais de diretor ali E ela contou o quão legal foi Ter uma parte de mentoria nesse processo né Então o quão importante foi ter alguém Que já tinha experiência nisso Para guiar ela E aí foi legal que ela foi contando a história Trazendo um personagem da infância dela Que era o Nasrudin E aí ela conseguiu fazer uns paralelos bem bacanas De como que pensar como deve Não ajudava ela a resolver os problemas Do lado de gestão né Enfim foi bem incrível mesmo assim Eu gostei bastante Da forma como ela trouxe E eu acho que um ponto que me marcou muito Que um dia Se eu assumir um cargo desse É do como que você define o seu estilo de liderança né E ela foi trazendo vários pontos Que inicialmente ela queria copiar Um chefe que ela gostava muito que ela teve Mas que ela foi vendo que funcionava Porque era ele E tinha o contexto onde isso aconteceu também né No cenário hoje que ela trabalha O estilo que ele fazia Talvez não fizesse tanto sentido Então tinha muito lance dela adaptar Como que era a forma dela de ver Essa parte de gestão E ela conseguiu juntar uns tópicos de transparência Várias dessas coisas Foi muito massa Gostei bastante também Foi uma talk muito boa Logo na sequência Teve um papo muito massa Com a galera da Toffworks né Teve a Grazi Mendes E a Nina Daora E eu gostei Da forma como elas apresentaram A importância Do papel humano Na tomada de decisões De tecnologia né Então elas trouxeram ali Todo um background De diversidade e inclusão Na área de tecnologia Da importância De como foi Trabalhar em projetos ali Onde a galera tava trabalhando Com machine learning E como que esse machine learning Tava reproduzindo né Os aspectos Os preconceitos Que a gente tem na sociedade E elas trouxeram uma visão muito legal Do se a gente tá trabalhando Com tecnologia Como que a gente pode influenciar Pra essa tecnologia ser melhor Do que a realidade que a gente tem Da gente ter o que elas trouxeram Como responsible tech né De você ser responsável Pelaquilo que você tá construindo E diferente de muitas coisas Até do mundo real por exemplo né Que normalmente o pessoal desenvolve Primariamente pra quem tá no centro Pra quem consegue usar Da forma esperada e tudo mais A gente pensar um pouco Nas bordas né E conseguir contemplar Um número maior de pessoas Na hora que a gente tá construindo Produtos Pensando coisas Seja desde a parte mais ciência ali Construindo os modelos de dados Até você Que tá aqui assistindo E tá construindo projetos Na sua empresa O quanto você briga Pela acessibilidade nos projetos O quanto que você espera Alguém priorizar pra você Eu acho que se a gente É da área de tecnologia E a gente sabe Que isso é uma necessidade A gente tem o papel De trazer isso também E eu gostei muito Que elas não trouxeram De uma forma crítica Como o Uncle Bob Faz nos livros dele né Que eu acho que ele pega muito Como se toda a responsabilidade Fosse da pessoa desenvolvedora ali Quando na verdade Tem uma responsabilidade Da organização também Mas a gente tem o poder De trazer isso E enfim Gostei bastante Da forma como elas trouxeram Teve essas três primeiras talks Ali da manhã Logo depois Teve o almoço né E aí o pessoal Levou a gente do Bovinos E eu tentei até gravar lá dentro Mas o vídeo ficou muito escuro Ficou meio estranho Eu consegui gravar mais A fachada Eu nem sei se na edição Vai caber o take Que eu acabei conseguindo gravar Mas foi uma parada Que foi bem legal De comer lá Comida muito saborosa Tinha um monte de carne Tinha um monte de coisa lá Foi ó Show de bola Valeu muito ali A parte do Do rango dos palestrantes Ali que rolou E mesmo no daily vlog Você não pode esquecer De descolar a camada de ozônio Em cima do botão de like hein Tô de olho E aí voltando né O evento Ele acabou se dividindo Em duas partes Então dessas duas partes Foi uma trilha Mais mergulho tech E uma trilha Mais mergulho management né E foi legal Que as talks da Menina da hora Da Grazi Mendes E a talk da Roberta Meio que traçaram Qual foi A régua Base ali Das outras palestras Que a gente teve né Algumas primeiras Estiveram logo depois do almoço Com a Carol Da Lura E o Fio Calçado Que é o CTO do PicPay Eu acabei não conseguindo ver Por conta de Eu tá resolvendo Algumas outras coisas E tudo mais Mas eu consegui pegar Um pouco do finalzinho Das duas Mas não vou olhar spoilers aqui Eu sei que o pessoal da Lura Vai colocar As palestras gravadas Editadas Dentro da plataforma da Lura E vão compartilhar alguns vídeos No Youtube também Então eu sabendo de mais detalhes Eu trago pra você Que tá aqui me assistindo Mas a outra palestra que eu assisti Essa que eu sentei E assisti inteira Foi a do Maurício Linhares Grande Linhares Que é co-host do Hipster Junto comigo A Roberto e o Paulo né E foi bem legal Porque ele trouxe muito uma visão De como que você planeja Sua carreira né De como que você não se deixa Ser levado só pelo lugar Que você trabalha Mas você tá almejando Próximos passos E como que mesmo Numa empresa que você se sinta Que tá um pouco mais parado Que você pode enxergar As oportunidades Ele trouxe também Essa importância Da gente pensar Que no final do dia A gente tá vendendo A nossa força de trabalho né Então como que você Tá tirando uma vantagem Disso também Então não só o salário Que você recebe No final do mês ali Mas como que você tá progredindo As preocupações Que você tem que ter Conforme os projetos Que você trabalha Vai ficar na manutenção Então pô Se o projeto Tô em manutenção Será que faz sentido Você continuar esse time Será que pra você Faz sentido ir pra um outro time Ou será que você tá Numa mais instabilidade da vida O que que você quer Pros próximos anos sabe Ele falou muito de planejamento De carreira E eu só posso concordar Com os pontos que ele trouxe E principalmente na questão De você tentar Ver o seu próximo passo Então se você é sênior hoje Será que você quer virar lead Será que você quer virar diretor Será que você quer virar manager Você tentar fazer as coisas E até trouxe um ponto bem legal Que eu achei importante de dizer De dizer né Que a Roberta também trouxe Na palestra dela Que foi É muito mais fácil Você fazer essa transição Se você já trabalha Num lugar Então se você trabalha Numa empresa Você quer virar gerente Por exemplo Ou você quer subir Pra um cargo maior Ou de front Quer ir pra back end Tenta na empresa Que você trabalha Eu mesmo fiz Onde eu trabalho hoje Então eu comecei Como especialista em front end Aí eu mexi com mobile Há um tempo Aí hoje em dia Eu lidero até projetos De back end Então é legal Você ter esse espaço Porque as vezes Quando você muda de emprego Se você é um sênior De front end É difícil você virar Sênior de back end Na outra empresa Mas pegando essa experiência Onde você já atua hoje Facilita pra numa entrevista Você conseguir galgar Outras posições aí Acho que passando A talk do Linhares Teve a minha talk Então foi toda a preparação Ali né Depois de eu testar os slides Ali pós almoço Tudo mais Consegui passar Como que tem sido Meu último ano Ano e meio aí Atuando mais como Cargo de lead software engineer E eu explicando Como que é essa questão Da carreira em Y Então não necessariamente Você só virar gerente Mas esse lado De você atuar Como liderança técnica Então eu não tenho A responsabilidade Sobre a carreira das pessoas Mas ter que me preocupar Com a evolução Nas pessoas do time E principalmente Ter esse papel De multiplicador De conhecimento né Eu falando assim Fica meio vago Talvez eu possa trazer Um pouco mais De controle da talk Em outros vídeos aqui Mas acho que esse vídeo Tá ficando bem grandinho Pra você querer um Daily vlog Barra cobertura de evento aqui E aí acho que pra fechar Uma coisa que eu queria muito trazer Foi essa conquista Que eu consegui aqui ó Que foi de ter os meus dois livros Do Anish Do Maurício Anish Aqui ó Assinados e autografados Por ele aqui ó Então eu consegui Essa conquista no evento O Anish ele palestrou Junto comigo Então eu não consegui Assistir a talk dele Eu vou assistir Dentro da Lula depois E acho que pra encerrar o vídeo Eu vou deixar rodando aqui O vídeo Com essa missão cumprida Que foi de próximo Da hora do happy hour Encontrei ele parado E falei Anish Agora é a hora Que eu vou conseguir A sua assinatura Missão cumprida Conseguimos A assinatura do Anish O evento fechou agora Tá gente Esse aqui é o encerramento Do vídeo do evento Valeu com a edição Luquinhas E espero que tenha coisa legal E não posso deixar De agradecer Todo o pessoal da Lula Pelo convite Por me ajudar A trazer esse vídeo Aqui pra você Também aqui ó Então ó Deixa aqui esse Agradecimento final Aqui no vídeo Importante também E manda aqui embaixo Se você quer mais Coberturas de eventos E outras coisas Porque eu gostei bastante De fazer Mas eu quero saber De você que me assiste aqui Se você gostou desse formato Manda aí nos comentários Valeu Muito obrigado por assistir até aqui Não esquece de Descolar a camada de ozônio Em cima do botão de like E de se inscrever no canal Que é fortalecer a firma E me ajudar a trazer Mais conteúdo pra você Agora sim Valeu falou E fui Você E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal